Eduardo, eu vou ter que admitir. Ontem à noite, com aquela tempestade, eu acordei e fiquei, olha, encolhidinha embaixo da coberta, esperando para ver se a chuva passava um pouco. E aqui na Rua Grande, será que o pessoal ficou com medo também ou conseguiu dormir bem? Vamos tentar ver com alguém aqui. Olá, bom dia. O senhor dormiu bem ontem à noite ou ficou com medo da chuva? Não, tranquilo. É corajoso, né? Corajoso. E a senhora, dormiu bem ou ficou com medo da chuva? Não, dormi muito bem. Ah, são dois corajosos, né? Obrigada. Vamos continuar acompanhando aqui, vamos ver se alguém teve medo também da chuva ontem. Olá, bom dia. Ontem à noite, o senhor dormiu bem ou o senhor ficou um pouco apreensivo na hora da chuva? Não, eu dormi bem, graças a Jeová, meu Deus. Ah, muito bem. Porque primeiro que são coisas da natureza, né? E esse negócio do trovão é simplesmente uma atmosfera passando uma pela outra. Muitas pessoas têm medo, né? Olá, bom dia. A senhora dormiu bem ontem à noite com essa chuva, muito raio, muito trovão? Infelizmente, eu estava trabalhando. Ah, estava trabalhando. A senhora tem medo quando a tempestade está muito forte? É, um pouco, né? A gente não espera o que vem, né? Ter os raios. Então, ultimamente, a gente tem que ficar um pouco assustado. E o senhor usa alguma tática na hora, por exemplo, de uma tempestade? Eu vou admitir, eu fiquei toda encolhida embaixo da coberta. E o senhor? Exatamente o que eu fiz, né? E tentando se guardar o máximo. Mas o que eu faço é ir ao... Desligar a geladeira, no caso. Tentar evitar o máximo. Mas a gente fica guardando a Deus, né? E esse medo que a gente sente tem um nome específico, chama brontofobia. Será que a galera sabe o que isso significa? Bora lá descobrir. O senhor sabe o que é brontofobia? Não. Ai, que burro! Dá zero pra ele. Brontofobia é um medo que muita gente tem na hora de tempestade, de raio, trovão. O senhor sente alguma apreensão, assim, ficar com medo ou não? Não. Você sabe o que é brontofobia? Não. A senhora sabe o que é brontofobia? Não. Brontofobia é justamente esse medo que muita gente tem na hora da tempestade. A senhora sabe o que é brontofobia? Mentira pra poder o narco. Mentira pra poder o narco. Eu não entendi o que ele falou. Dúvidas tiradas. Agora eu quero saber de você, Eduardo. Dormiu bem ou ficou com medo na hora da chuva?